É, gurizada, cê tá doida. Ó a bambizão. É fácil descer com freio só em 6 rodas, na serra. Carregado tomate. Meu cacho de tomate, cê tá doida. Sem freio a motor ainda. Se tivesse freio a motorzinha ainda ia embora, né? Agora eu vou descarregar em Porto Alegre lá e vou subir só das caixas. Pra arrumar tudo que tem pra arrumar no caminhão. Deixar ali zero de metade. Fazer um check list e fazer tudo. Pra hora que sair e viajar não se incomodar mais. Entendi, ó. Descer bem devagarzinho. É, na primeirinha eu tô... Porque senão... O cara fica sem freio e ele se mata. Quem tem o ditado é que ele é mais fácil... Chegar atrasado nesse mundo... Do que adiantado no outro, né? Só não pode descer a serra e o tempo já muda, ó. Lá tá o solão, ali já enfeiou o tempo, ó. Enfeiou não, né? Mas nuvens. Nuvens, nuvens, nuvens. Cê tá doida. A sorte que eu vou ter só mais uma serra pra descer. E vai cedo é noite ainda, daí vai dar boa. O que eu diria esquenta demais isso aí, né? Meu Deus do céu. Cê tá doida, moço. Cê tá doida, Moço. Cê tá doida. Cê tá doida, Moço. Cê tá doida, Moço. Tem viagens e viagens, né? Essa tá sendo uma viagem daquela. Tu é louco, moço. Ô, que viadinha. Não pode ter tanta aprovação Que nem essa, olha Ele tá doido Não ia me cascar Essa foi pra ver se realmente Eu gosto disso aqui ou não Porque olha Como eu tô fazendo trabalho Agora ele tentou de trancar o cabo do acelerador Para acelerar ele não volta Certo? Ele entrou muita poeira no cabo ali Ele tá doido Tua, irmão Olha, é pra trabalhar Aí o que ela tem que fazer? Tem que parar, tirar o cabo fora Jogar uma gasolina dentro dele Dar umas mexidas E botar um óleo e dar umas mexidas Pra ver se ele fica leve de novo Ele entrou muita poeira dentro da roça, eu acho Tua, irmão Aí temos aí, olha Nem acelerando não tem, mano Tua, é louco Boa viagemzinha que não acaba mais, né Meu Deus O cabo ali não deu boa Agora ele endureceu de vez De uma maneira que, olha Aí Ele fica muito acelerado E joga muita pressão no motor Daí estoura a braçadeira lá Estourou umas três braçadeiras lá já Dá muita compreensão, né Ai, ai, ai E agora eu não sei o que que eu vou fazer Não sei mesmo Cê tá doido, cara Vou ter que bolar um plano ali Pra fazer um cabo Porque onde é que eu vou achar um cabo com a hora dessa No lugar desse, olha Bom que a água da vertente lá é geladinha Cê tá doido, olha Cê tá doido Olha, às vezes dá vontade de desistir, mas Cê tá doido, filho Que viagemzinha Mais sofrida essa Insofrida, né Saiu o ar Aqui, olha Daí ele dá muita pressão aqui, olha Não sei O que que eu fiz aqui Socou tudo De certo? Minha cara deve ter ficado bonita, né Ele dá muita pressão aqui, olha Daí estoura a braçadeira aqui, olha A mangueira sai inteira Tipo, a mangueira não rasga nada Só Vai só sai fora Cê tá doido Agora eu não sei o que que eu vou bolar nesse cabo aqui, cara Olha Parece que vamos botar um arame lá No acelerador aqui Até botei uma borracha pra puxar o cabo de volta, né Mas daí parece que ele pesou mais ainda Além de ficar pesado O pedal Dá até medo de quebrar o pedal Porque o pedal é de plástico Ele Ele não acelera Sei lá Amarrar um arame aqui Mas também passar por onde, né Cara, olha Cê tá doido Não tem o que fazer Tem hora assim que dá vontade de chorar Porque, olha O cara faz de tudo O cara faz de tudo pra tentar dar certo Tudo, 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 tudo Ontem porque eu não filmei ontem Mas ontem eu deitado embaixo desse caminhão aqui, ó Pra trocar aquela mangueira lá Pra trocar aquela mangueira lá de fora Onde saltou uma abraçadeira Pra trocar aquela mangueira lá de baixo, ó Onde tá uma abraçadeirinha nova lá Mangueira nova lá Pra trocar aquela mangueira lá Eu tive que desmanchar toda a frente do caminhão Entrar de baixo Tirei a mangueira Virou água quente em cima de mim Queimei o braço, olha Aí o cara tenta fazer de tudo Tudo, tudo, tudo mesmo Mas tem hora assim que não sei Não sei o que que acontece Porque, olha Meu Deus Pior que agora eu não consigo nem sair daqui Com esse cabo assim Trancado Eu sair daqui Ele vai estourar de novo Se tivesse pelo menos perto do Alpino, né Mas tô longe do Alpino ainda Que é o caramba E vai chover ainda, ó Aí Pobre mesmo é É de sorte Eu virei essa câmera de umas 500 aí, ó A Jonathan vai ficar faceira comigo Sem problema, meu Deus É isso aí Não desista, rapazão Não desista, mais que seja difícil, olha Mais que às vezes dá vontade sim De sair correndo, gritando Eu não vou desistir Porque vontade de trabalhar E força de vontade nós temos Agora só que a ferramenta não tá ajudando É, rapaziada É, rapaziada Infelizmente Antes não deu de seguir viagem Tentei arrumar o cabo de novo lá na bica d'água E não consegui Não deu mesmo Sai da bica d'água lá Embaixo lá Aí faz Dá uma decidinha Faz umas duas curvinhas lá E dá o subidão aqui Onde passa a entrada da barra do turbo Aí dá o subidão Que daí dá nesse Nesse aí Como é que eu vou dizer Nessa borracharia Nessa oficina aqui Do guincheiro Aí encostei aqui Infelizmente Não deu, cara Não deu Não deu Olha, eu fiz de tudo Eu fiz o meu máximo Fiz o possível E não deu Tava cansado Tava morto Olha Pensa em dois dias cansativos, cara Cansativo assim Que olha Você tá doido, filho Tô com as mãos tudo arrebentadas As costas arrebentadas De ficar deitado no chão Pra tentar arrumar Pra arrumar o caminhão Trocar a mangueira Emendar a mangueira Tu é louco, velho É complicado É complicado Deus e Deus Aí ontem eu cheguei aqui de noite Avisei o carinha lá da carga Que o caminhão tinha estragado Que não ia dar de seguir viagem Porque tinha estragado Aí como eu tava Nossa, eu tava Nas últimas, né Tava exausto pra caramba Cansado demais Tomei um banho E deitei, cara Nossa, eu deitei Pra te ver Não importe nem o caminhão, velho De tão cansado que eu tava De tão cansado que eu tava Aí acordei hoje Hoje era oito horas O patrão ligando Todo mundo ligando Os caras postar Da carga Da carga não O cara do boxe lá Olha, Deus lembre Que lá não é um É um pai Aquele cara do boxe Porque, olha Ele tá de boa, cara De boa, de boa De boa A carga era pra hoje Daí, enfim Não vai dar, né Hoje é sexta-feira Aí passou pra domingo De noite Tipo Seasa lá abre Domingo meia-noite, né Ele falou Ó, tanto que domingo Até quatro horas da manhã Tá perfeito Ele falou Esse cara não é Agora me esqueci o nome dele Ele é um pai Mas agora Onde é o agenciador ali Olha Meu Deus do céu, cara Os caras postaram Nos status, cara Falando que eu tinha Sumido Que eu tinha sumido Com a carga, velho Vê se não se faz isso, velho Tu é louco Eu dois dias Lidando com esse caminhão Arremendando mangueira Até conseguir mangueira Pra comprar Porque lá na Pros lados Lá do De 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 Minas lá É difícil de conseguir Essas coisas, cara Olha Sofrendo Porque, olha Eu sofri, cara Onde foi Hoje é sexta Quarta E ontem eu sofri, velho Quarta e quinta-feira Eu sofri Tentando arrumar Caminhão E olha E pra agilizar o lado Porque Tu é louco Os caras postaram Que eu sumi com o caminhão Que eu sumi com o cargo Que, olha Tu é louco O cara é lascado Tentando agilizar o lado Ainda pra entregar a mercadoria E os caras fazerem isso Sendo que o cara do boxe Não tá nervoso, cara Os agenciadores Tá nervosos E o cara do boxe Não tá, velho Tu é louco É complicado Mas fazer o que, né? Temos aí Aqui na barra do turbo O Gui tá trazendo o cabo Aí eu vou trocar o cabo ali Ficou bem de boa, né? Sexta-feira Ele mudou pra domingo Então Não tem o que fazer Um bem de boa Bem sossegado E vai dar tudo certo Cê tá doido Mas é cansativo Ontem eu já peguei uma gripe E ficar lidando com o caminhão na chuva É difícil Tem horas que dá vontade de pegar e desistir, tá ligado? Porque, olha O cara dá o máximo do cara E ainda vem Vem as pessoas querendo cobrar a gente Que a gente não Não dá satisfação E coisa arada Sendo que eu avisei e tudo Meu Deus do céu Mas Temos aí, né? Firmezinho Que não podemos desistir Mas é que dá vontade de dar Olha Tô é louco Cê tá doido, filho Aí chovendo agora Aí tem que trocar o cabo na chuva de novo Mais um banho Já tô gripado Quero só ver como é que eu vou ficar Cê tá doido, filho Tô é doido Mas Não vamos desistir, né? Porque Isso aqui era sonho Então Nem tudo são flores, né? Tem espinho no meio das flores também Então tem que Aceitar aí a era Esperar alguém chegar com o cabo pra trocar E tudo certo Tchau 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 Tchau